Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês, tudo bem A partir de agora o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2136 de hoje Segunda-feira 29 de outubro de 2012 Vamos ao chefe Lula vence o mensalão e elege Fernando Haddad O poderoso Netinho Você vai saber a respeito da CM Da CM Neto Rio de Casnovas Você vai saber a respeito Das eleições do Sunturno Que aconteceu nas cidades do estado do Rio de Janeiro Nas sete cidades do estado do Rio de Janeiro Estas outras notícias de capa de hoje Você vai saber junto com algumas notícias Do site Ufuxico E com a piadinha do dia O Jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de Udia Online www.udia.com.br Repetindo www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, o meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com R$ 1,00 Você pode ganhar smartphones Tablets, notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Para a sorte, todo mundo é igual Piadinha Cúmulo da sensualidade Qual o cúmulo da sensualidade? Não sabe? Ser cantada pelo porteiro eletrônico As notícias, por favor E agora, no jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Rio de Casas Novas Os renovadores Rodrigo Neves De Interói Numa foto maior Na capa de O Dia Alexandre Cardoso Denis Dautman E Neilton Mulin De cima para baixo E os veteranos Nelson Bornier José Francisco Antônio Francisco Neto De Volta Redonda E Rubens Bontempo De Petrópolis Nelson Bornier De Nova Iguaçu Antônio Francisco Neto De Volta Redonda E Rubens Bontempo De Petrópolis De cima para baixo E os renovadores Rodrigo Neves Foto maior Eleito prefeito de Niterói Alexandre Cardoso Eleito prefeito de Duque de Caxias Denis Dautman Eleito prefeito de Belfor Roxo E Neilton Mulin Prefeito eleito de São Gonçalo De cima para baixo Segundo turno Muda o perfil da região metropolitana Em Niterói Rodrigo Neves Em terra era Jorge Alberto Oliveira O socialista Alexandre Cardoso Sucede Zito Em Duque de Caxias E o neocomunista Denis Dautman Vence em Belfor Roxo Outra renovação É Neilton Mulin Em São Gonçalo Pelo PR Partido do Gautinho Do Antônio Gautinho O ex-prefeito Nelson Bonnier Do PMDB Ah Rodrigo Neves É do PT E Alexandre Cardoso É do PSB Denis Dautman É do PC do B O ex-prefeito Nelson Bonnier Do PMDB Volta a prefeitura De Nova Iguaçu E Rubens Bontempo Do PSB A de Petrópolis Antônio Francisco Neto Do PMDB Se reelege Em Volta Redonda Começa agora A sucessão De Sérgio Cabral Filho Detais Entre as páginas 20 e 27 do dia Nas páginas 18 e 19 do dia O poderoso Netinho A Semi Neto Impõe ao PT A derrota Mais dolorida 53,51% Contra Nelson Pelegrino Em Salvador Na página 17 do dia Lula Vence o Mensalão E elege Fernando Haddad Eleições 2012 A vitória De um novato Nas urnas Sobre José Serra Do PSDB Em São Paulo Com 55,57% Mostra a força Do ex-presidente Mentor da candidatura O desgaste Da condenação Dos petistas No STF Não impediu A reação Contra o Tucano Vencedor Do primeiro turno Nem o apoio De Maluf Atrapalhou E agora As notícias Do site O Fuxico Ronaldo Esper Se desculpa Após abandonar Palco do programa Da tarde Estilista Se ofendeu Com a pergunta Feita por Bruto Júnior Depois de deixar O palco Do programa Da tarde Na Record Na tarde Sexta-feira Dia 26 Ronaldo Esper Se desculpou Com seus fãs Através De sua conta Do Facebook Doente Sua participação O estilista Se ofendeu Com uma pergunta Feita pelo Apresentador Bruto Júnior E se recusou A continuar No palco Da atração Quando o programa Estava no ar Dizendo que tomaria As medidas legais Contra a ofensa Que estava sofrendo Ronaldo Foi questionado Por Bruto Sobre uma declaração Que Clodovil Teria feita Em 2005 Sobre o caso Em que Esper Foi acusado De furtar vasos De um cemitério Em São Paulo No mesmo instante O consultorio Questionou a pergunta E de onde Bruto Teria adiado Essa informação Com o programa No ar Ele disse Que tal Afirmação De Clodovil Nunca existiu E que lamentava A produção Do programa Da tarde Ser tão Desinformada Bom A informação A mensagem Na íntegra Você vai ler Através do site www.ofuchico.com.br Na matéria Ronaldo Esco Desculpa Após abandonar O palco Do programa Da tarde Yes? Ok Muito bem Muito bem Muito bem Mariana Fica uma delícia Fica uma delícia Com a parte de baixo Do biquíni Listrada de branco E caque E a parte de cima Azul Mariana mostrou Que está com tudo em cima Adoro mulher Que usa biquíni Fio dental Nossa Me atrai Dá vontade De apertar o bumbum Sabe Ou dar uns tapinhos Do bumbum Nossa Nossa Eu Nossa Me dá uma vontade De cantar A mulher Que usa esse tipo De biquíni Nossa Eu adoro Adoro mulher Depois de falar bastante No telefone celular Mariana Rio Se juntou A Di Ferreiro No mar Ela ainda parou Para tirar foto Com uma família E a mãe Sei lá Que estava Tirando foto Usava um biquíni Fio dental Nossa Mariana ficou noiva Do vocalista Da banda MX0 Durante uma viagem Em Istambul Onde ela estava Por conta Das gravações De Salve Jorge Da Globo Ah O que que tem Eu adoro a mulher Que usa biquíni Fio dental Nossa Se eu pudesse Nossa Se eu pudesse Eu transava Transava com a moça Que Que estaria na rua Usando biquíni Fio dental Mas como Não pode Na rua Transar na rua Não pode É crime É crime De atentar Violento ou pudor Bom Outra notícia Cindy Crawford Vai as roupas Com visual sexy Ela estava acompanhada Pela filha Caia Cindy Crawford Mostrou que Idade não tem nada A ver com saúde Ou beleza Aos 46 anos A modelo mostrou Um corpo impecável A bordo de uma blusa regata Que quase mostrou seus seios Em um shortinho curtíssimo Crawford Estava acompanhada De sua filha Caia De 11 anos Durante um passeio Por Malibu As duas foram Até a loja Sephora Especializada em artigos De maquiagem De óculos escuros Cindy Crawford Nem deu bola Para os fotógrafos De plantão Hum Que coisa Bom Revista diz que Angelina Jolie Toma poucos banhos E fede Uma fonte disse a Star Que a atriz Não é de tomar muitos banhos De acordo com a revista Star Apesar de parecer uma deusa Angelina Jolie Não é muito higiênica O tabulagem americano Conhecido por seu sensacionalismo Garante que a mulher de Brad Pitt Não costuma ter bons hábitos de higiene Ela não toma muitos banhos E não escova os dentes até a noite Disse uma fonte a revista A Star acrescentou ainda Ela usa as mesmas roupas por semanas Então começa a perder E ela adora fumar na cama E jogar as cinzas no chão E revelou o informante Difícil acreditar em uma matéria Da mesma revista Que recentemente afirmou Que Angelina estava entrando Em reabilitação Por causa de seus problemas Com drogas Cantora Natina Reed Morre aos 32 anos Ela não resistiu aos trementos Após ser atropelada De acordo com o jornal Daily Mail A cantora de Rhythm and Bruce Ou R&B E a atriz norte-americana Natina Reed Morreu na última sexta-feira Dia 26 Depois de ser atropelada No estado da Georgia Nos Estados Unidos Ela completaria 33 anos Ontem Domingo dia 28 Quer dizer É um pouquinho mais velho que eu Eu tenho 32 Sucesso nos anos 90 Integrou o grupo Black Ou Blake Juntamente com Shamari Fierce DeVoe E Brandy William Atuou como uma animadora De torcida no filme As Apimentadas De 2000 Natina foi atropelada Em uma rodovia estadual Num subúrbio de Atlanta De Liban Embora o motorista Tenha prestado Socorro e chamada a polícia A cantora não resistiu aos trementos E foi declarada morta Em um centro médico da região Ela deixa um filho de 10 anos Fran Brown Gata Mas ela fala Que é uma coisa Luana Piovani Posa sem calcinha Para a capa de revista Aos 36 anos Ela conta que recebe proposta Para posar nua Desde os 18 Bom Esta é a última Jornal André Muni Tá gente Luana Piovani Não aceita posar nua Mas sabe como provocar Mostrando seu corpo em forma A atriz foi fotografada Sem calcinha Para a capa Da nova edição Da revista De Kill Mas claro Que escondendo aquilo Que muita gente gostaria de ver Eu por exemplo Aos 36 anos Ela conta que recebe proposta Para tirar roupa Em um ensaio Desde os 18 Deixando a entender Que até o momento Não houve um valor Que pudesse pagar Essas imagens Durante a entrevista Para a publicação Ela também rebate A fama de barraqueira Quem acompanha Seu Twitter Sabe que Luana Não engole sapo E fala Ou melhor Escreve O que pensa Ou o que tem vontade Sem filtro Esse negócio Ser barraqueira Nada mais é do que o seguinte Eu não sou otário Conheço meus direitos Diz comentando que Teria morrido em um pau de arara Se vivesse em 1964 Ano no qual A ditadora Tomou conta Da política do país E as opiniões Eram reprimidas Entretanto Ela garante Que às vezes É mal interpretada Casada com o surfista Pedro Scooby De 24 anos E mãe de Dom De 7 meses Luana Garante Que a maternidade A transformou Em uma mulher Ainda mais poderosa E forte Falando em poder A atriz Garante Que muitos homens Se assustam Com mulheres Que pensam Que se valorizam Assim como ela O homem Não está em crise Ele está E se não tem Porque a mulher Hoje Se joga Tudo diminuiu As roupas O tempo de conversa As mulheres Se valorizam um pouco E olha que eu não estou falando Para fazer doce Na hora de dar Eu sou a favor de dar Deu vontade De dar Eu também sou a favor de dar Deu vontade De dar Pena que eu Só que é o seguinte Atualmente eu estou Namorando a Maria Bom, mas enfim Muito obrigado Pela companhia Aliás, Maria Um super beijo Bem gostoso Para você Pena que em breve Você vai voltar Para Láudio Freitas Ou para Salvador Na Bahia E me deixar aqui Sozinho Bom, muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2136 De hoje Segunda 29 de outubro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada Abençoada Cobertura Angelical Contigo Assim é Abba Pai Tchau Tchau